do outubro beleza hoje eu vou te mostrando como você tá fazendo esse vaso aqui de vidro pessoal ele é muito fácil de tá fazendo ele pessoal beleza ele fica borbolido muito bacana se inscreva no meu canal também de tudo estão joinha no vídeo entendeu eu vou te ensinar também como você vai tá plantando ele você tem que ter um cuidado maior pra tá plantando a terra não se tá aparecendo pra tá bem bonito entendeu e como você tá fazendo um vaso de piso e de porcelanato pessoal tem no canal lá vai lá curta meu vídeo inscreva no canal lá você vai procurando mais conteúdo beleza então vamos no vídeo eu vou estar utilizando essa brisadinha aqui de silicone ela contém cerca de 50 gramas eu comprei ela para 4,50 pessoal e essas placas de vidro você pode estar comprando em uma vitraçaria pessoal essa que eu comprei achei dela de oito reais cada que ainda mais barata só que essa é temperada essa quebra fácil entendeu e ela é muito boa beleza é muito fácil para você tá fazendo também tava um pouquinho sujo que eu tava parado esses dias eu vou pegar um vídeo beleza eu vou escorar essa placa aqui que você quiser usar durex dissolante para estar isolando as laterais mas não tem necessidade eu conseguir vazio normal sem estar isolando as laterais você vai tá passando nesses direitinhos aqui ó o silicone do lado do piso essa bisnardinha ela vem com essa pontinha aqui que você tem que cortar vou cortar muito grosso pra sair a quantidade certa aí você passa aí você tem que deixar de um dia pro outro pra secar aí eu vou usar essa aqui só pra apoiar mesmo aí depois disso aqui então ele passa e começa direitinho pra dar uma forçada maior eu vou acabar dando um pouco de barato aí porque eu vou tomar a água tá no esquerdo na casa aí pessoal passar nessa parte de cá é a mesma coisa não tem não tem segredo é muito fácil tá fazendo então pra você fazer também aquário é mesmo processo praticamente só que eu vou deixar uma uma gretinha pra tá saindo água entendeu esse piso é quadrado entendeu pode fazer de qualquer tamanho você pede para trazer o computador quadrado pode estar fazendo de qualquer tamanho não tem segredo esses vasos na internet tá caro na barata é sempre pouco então você tá fazendo no caso é bem melhor você pode fazer um paramento de ti se você quiser se você quiser eu tô colonizando essa bisnaga que você acha em caixa de material porque caixa de material ela tá pra você fazer uns dois a três vasos tranquilo aí eu vou passar do lado de um e do lado do outro beleza que eu já passei então você vai ver só cabeça beleza aí e aí eu vou colocar ela e aí 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 carinho pessoal, isso acontece, como o vidro é temperado eu não quero, você vai estar passando mais direitinho passando esses direitinhos aqui para ficar bem reforçado então não sei pessoal, olha no meu canal, mas escreva no meu canal pessoal, não dá uma força, inscreva-se no meu canal novo, vou estar procurando mais conteúdos, beleza? vou direitando aqui, vou direitar ele, eu caio, o primão está muito, estou louca todo está de olho nisso, está na sua frente, na verdade isso aqui é a traseira, vou deixar a folguinha aqui, ele é quando ele enquadra, mas ele tem com a folga, isso, no final é para sair a água, acumular a água ali, está passando, nessa lateral aqui, o silicone, essa lateral da frente também, aqui embaixo que eu vou passar, vai ficar mais acima, o aquário também é a mesma coisa, você pode estar fazendo aquário, eu vou fazer outro vídeo, simplesmente não precisa fazer um puff, entendeu? então, é muito fácil, você está fazendo esses vasos, é só passar o silicone, o silicone, o tempo de quatro horas, ele fica quase seco, mas eu vou esperar um dia com muito para você ter certeza, entendeu? se você for mexer, pode ser que ele desloque um pouco, só passar o dedo, depois ele fica muito forte, não sai na própria pessoa, é mais fácil ver que ele está aqui soltado, e aí eu vou passar esses gritinho aqui, que vai sobrar, deixa esse gritinho só debaixo, para estar escorrendo a água, então um gritinho bem agitado mesmo pessoal, estou passando, colando aqui bastante, depois quando secar, pessoal, eu vou passar tudo, aquela finalizada, aquela acabada nele, para ele ficar bem feito mesmo, eu posso fazer os pés direito, não me louca, e aí para estar fazendo os pés, eu vou estar utilizando essas rodinhas, eu não vou estar colando agora, porque eu tenho que comprar mais duas, essa rodinha é cerca de R$3 a R$5, tem as de gel também, o preço é quase o mesmo, quando eu tenho essas duas, eu vou comprar essa daqui e para o outro eu vou comprar de gel, então o dedo é mais bonitinho, beleza? E aí o que você está fazendo, você vai estar passando a cola nele, pulando aqui nessa parte de cima, não precisa passar nessa parte de baixo, para não travar as rodinhas, passar nessa parte de cima, vai estar colando, virando e dá contrário, tem um vaso, vai virar ao contrário, vai estar passando a cola embaixo e vai dar colando na rodinha, porque pega aí, esse meio de onde que você vai colar, não tem segredo também não pessoal, eu não vou fazer isso porque eu estou sempre com a gente, eu vou comprar esses dias, vou empagar um pouquinho, então vá no meu canal lá, abre uma força, se inscreva, tem uns vídeos muito bons lá para você, compartilhe, se me acompanha para cá também e como está fazendo esses vasos aí, outros tipos de vasos, beleza? Então é isso aí pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, é nóis que tá pessoal, aí o vaso, o vaso com o silicone, também eu não deixei as gretinhas ali, desse lado não tem grita, com o silicone, entendeu? Aí eu vou estar fazendo outro vídeo, esse aqui com você vai ter colar na rodinha, tá vendo? Esse aqui é meu vaso de piso, que eu fiz, esse aqui é de piso, tá vendo? Ele é muito bacaninha, muito fácil de estar fazendo, econômico também, e esse aqui é meu vaso de porcelanato, também que ele é muito bonito, eu prantei o coqueiro nele, entendeu? Tem outros dele, não sei que eu vou ficar bom para você ver, aqui ó, tem esse aqui também que eu fiz, tá vendo? Coloque pedrinha nele, e tem um outro dentro de casa que eu coloquei também, entendeu? Que ele ficou muito bonito, esse tipo de porcelanato, olha como que ele ficou pessoal, então é esse aí, vai lá no meu canal, se inscreve, então, falou, até o próximo vídeo, esse aqui também é outro vaso que eu fiz, fazer tipo um pulvideiro, depois colar o vidro em cima, tá vendo? Ele vai ficar muito bom pessoal, só tem um pouquinho sujo o vidro, vou deixar ele aqui na varanda jogar dois dias, antes de fazer, então é esse aí, até o próximo.